Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje eu vou mostrar para vocês mais uma receita de garrafada para auxiliar na saúde de vocês. Uma garrafada que tem várias funções para auxiliar vocês ainda mais nesse tempo. Então, vem comigo! Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer mais uma garrafada. Eu me animei em deixar pronta aqui para a minha utilização. E eu vou mostrar para vocês como fazer. Vocês vão ver as funções que essa garrafada pode ter mediante os elementos que eu vou mostrar para vocês. E levando isso em consideração, está de graça aqui para vocês. Eu não posso pegar e vender uma garrafada. Mas se vocês fizerem, testarem e aprovarem, vocês podem estar utilizando como se fosse um material seu de vendas. Não tem problema nenhum. Eu sei que a situação está muito difícil hoje. Então, se você fizer comprovar os resultados e quiser produzir para a sua venda, para ser mais um produto para você vender, faça meu irmão. Faça minha irmã. É mais uma forma de auxiliar. Bom, vamos lá. Antes de começar a explicação, eu quero muito pedir a vocês deixem o like, se inscrevam no canal. Ficou alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, tá bom? Que depois eu vou fazer o vídeo respondendo. E se você pode ajudar, clique no botão Seja Membro. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, tá bom? Mas só faça isso se não for desequilibrar vocês. Algumas pessoas têm falado para mim que não têm conseguido se inscrever ali no... Fazer doação através do Seja Membros. Aqui na parte superior direita do vídeo, tem um link que você pode fazer a doação através de boleto bancário. Mas relembrando, só faça a doação se não for desequilibrar você. Vamos lá, então. Eu vou começar com uma casca, que é a casca do pau-pereira. O pau-pereira, ele auxilia nos tratamentos da malária, nos problemas do intestino, auxilia no combate a febres e na má digestão. Nota, o pau-pereira, ele também auxilia na questão da potência masculina. Ou seja, um chá ou uma garrafada de pau-pereira com semente de melancia pode auxiliar muito numa questão daqueles irmãos que estão precisando de um pouco mais de potência masculina. Vamos lá? Sucupira. A sucupira, ela tem muitas funções. Algumas delas são, por exemplo, a diminuição das inflamações nas articulações e pode ser também utilizada no tratamento de artrite, artrose e reumatismo. Ela auxilia no alívio, trazendo alívio de dores causadas por problemas de excesso de ácido úrico e também no combate às inflamações. Ajuda a combater amidalite e também dores de garganta. Ajuda na questão da cicatrização das feridas de pele, no problema de eczema e também cravos. Pode auxiliar uma função, pode exercer uma função anticancerígena, principalmente no caso do câncer de próstata. E também vai auxiliar mantendo a estrutura da próstata, mantendo a sua integridade. E da próstata e do fígado, já que suas sementes possuem atividades antitumoral e antioxidante. Vamos a uma outra que já foi falada aqui no canal algumas vezes. E eu queria muito mostrá-la para vocês. Vocês conseguem não... se vocês não identificarem ela, para vocês comprarem, vocês podem procurar no herveiro. Barbatimão. O barbatimão, ele auxilia no problema de úlceras, doenças de infecção de pele, pressão alta, diarreia, hemorragias, hérnia, malária, auxilia no combate ao câncer e problemas dos rins, do fígado. E também ajuda no... quando você está com um hematoma, você passa a tomar a solução do barbatimão para que esse hematoma suma mais rápido. Auxilia também no combate da gastrite. Também pode ser utilizado na saúde da mulher, sendo muito útil para combater as inflamações do útero, ovários. E também auxilia no combate à gonorreia e também a corrimento vaginal. Temos aqui uma que eu uso muito, a agoniada. A agoniada auxilia na regulação do ciclo menstrual. Auxilia no tratamento da TPM, dos sintomas da TPM. Auxilia também a diminuir as cólicas menstruais. Auxilia principalmente no tratamento das inflamações do útero e corrimentos invaginais. Vocês reparem quantas têm a função aqui de anti-inflamatório. Aliás, essa agoniada pode ser muito utilizada também no tratamento de problemas de doenças de pele, bronquites, gases. E também auxilia no combate a vermes. Alecrim. O alecrim tem tanta função positiva que eu vou citar apenas algumas delas. Mas fica aqui a dica para que vocês pesquisem um pouco mais sobre as várias funções do alecrim. Tá bom? O alecrim vai auxiliar no combate a problemas referentes ao sistema nervoso. Auxilia na melhoria da digestão. Ele atua como antioxidante. E também ele auxilia no combate ao estresse e à ansiedade. E também combate a inflamações. E posso dizer para vocês, somado a essa questão dessa garrafada, que é uma garrafada com muitas funções, mas principalmente anti-inflamatória, o alecrim somado aqui vai ajudar na retenção dos líquidos também. A eliminar a retenção dos líquidos, que já é uma função própria dele. Vamos lá agora ao diferencial dessa garrafada. E isso aqui vai chamar a atenção de vocês para uma coisa muito simples, que vocês devem ter o cuidado dentro de casa. Que é manter algumas sementes. Como eu faço questão, já falei em alguns vídeos algum tempo atrás. Então nós vamos falar aqui do caroço de abóbora. O caroço de abóbora por si só, ele auxilia no combate a vermes. Até mesmo a ingestão de caroço de abóbora pode auxiliar na soltura, no desprendimento, em colocar para fora realmente uma solitária. Eu já vi essa questão acontecer e é assim que se tratava antigamente. Mas o caroço de abóbora, voltando aqui. O caroço de abóbora é uma excelente fonte de proteína. Ele auxilia como uma fonte também de magnésio. O magnésio é um mineral vital para o organismo, sendo mais importante para o corpo humano. E logo em seguida o potássio. Ele auxilia no relaxamento dos músculos e no controle da glicemia e da pressão arterial. Fortalece também a produção de proteínas dentro do corpo. Ele também eleva os níveis de potássio. Assim como o magnésio, o potássio é essencial para manter um bom funcionamento do organismo. Sendo assim, responsável na luta contra a hipertensão e também auxilia na redução da ocorrência das pedras do rim e da perda de massa óssea. Também é um excelente auxiliador para combater todos os tipos de malha e da próstata. Fortalece o sistema imunológico e também é repleto de antioxidantes. Agora, como nós podemos fazer isso? Eu expliquei no outro vídeo que nós colocamos tudo isso dentro de uma garrafa. E utilizamos o vinho Moscatel para auxiliar a manter tudo isso. Eu já deixei uma aqui pronta. E eu vou mostrar para vocês que o vinho Moscatel que eu utilizo é esse daqui. É o mais simples que eu encontro em casas de Umbanda. Vinho Moscatel. O ideal, antes de utilizar... Vamos colocar um funil aqui para eu não fazer uma lambança. O ideal, antes de começar a tomar essa garrafada, é deixar ela maturar um tempo. No mínimo uma semana. No mínimo uma semana. Deixar ela maturando. Quando acabar o vinho Moscatel, você pode preencher ele de novo. E eu sugiro fazer isso até umas sete vezes. Depois trocar as ervas. Está aqui. Espero que seja uma dica auxiliadora para vocês. E que seja mais uma forma de vocês estarem cuidando de vocês mesmos, ainda mais nesse momento. Então, meus irmãos, agradeço a todos por estarem aqui até o final do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, dúvidas nos comentários. Muita paz. Muito axé. E até o nosso próximo programa. E até o nosso próximo programa.